Eu jurei não me apegar e não falar mais eu te amo pra ninguém Até aí tudo bem Aí eu te encontrei, o beijo foi bom e arrepiei E eu só te amei, e olha o que você fez comigo E agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar mais também E agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar mais também Aí eu te encontrei, o beijo foi bom e arrepiei E eu só te amei, e olha o que você fez comigo E agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar mais também E agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez, era pra te evitar mais também 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 E agora que eu me apeguei, que já não sei viver sem você me chamar de ex Também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou? O tempo foi difícil de esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar? Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou? O tempo foi difícil de esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Percebi que tudo muda Não tem fila de espera Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera E agora que entendeu já era Quando tiver o tempo, dava o tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dele, não viva a voz Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Quando tiver o tempo, dava o tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dele, não viva a voz Baby, eu ainda I love you 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 Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Sucesso Israel e Rodolfo O ruim de terminar e falar mal do outro É se quiser voltar Ter que aguentar o julgamento Podia ter terminado de boa Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa do mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala que cê já voltou com quem cê não voltava Cê não disse que não voltava? Aí tô na sua cara Agora eu digo pra suas amigas Que tá comigo, que é eu Que amanhã eu sou com você daquele jeito É! Podia ter terminado de boa Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa do mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala que cê já voltou com quem cê não voltava Fala que cê já voltou com quem cê não vai me der pra Fala que cê já voltou com quem cê não coWhite Olha o telefone do sucesso aí, é 011 São Paulo, 8181, 3880, vai lá contatar Produções Bora balançar, bora balançar, balançar minha dançazinha Estouro todo o meu dinheiro, nunca varé, não quero saber de nada, só saber de mulher Estouro todo o meu dinheiro, nunca varé, não quero saber de nada, só saber de mulher Estouro todo o meu dinheiro, nunca varé, não quero saber de nada, só saber de mulher Estouro todo o meu dinheiro, nunca varé, não quero saber de nada, só saber de mulher Lá é suruba, de todo jeito, cabra endinheirado, é um cara de respeito Lá é suruba, de todo jeito, cara endinheirado, é um cabra de respeito E é mulher por cima, mulher por baixo, fica só olhando, só saber o que eu faço E é mulher por cima, mulher por baixo, fica só olhando, só pra ver o que eu faço E vem chegando, você beija bem, chegando o champanhe, mas é pra mulherada Ou tomar banho, chegando, você beija bem, chegando o champanhe, mas é pra mulherada Ou tomar banho, estouro todo o meu dinheiro, nunca varé, não quero saber de nada Só saber de mulher, estouro todo o meu dinheiro, nunca varé, não quero saber de nada Só saber de mulher, acorde, já vem agora sozinha Balança, balança Vamos balançar, vamos balançar e é o primo Walter Luiz, o rei do misturation, misturando tudo Desde criança, meu pai já dizia, olha o tamanho, só penso em pontaria Desde criança, meu pai já dizia, olha o tamanho, já penso em pontaria Estouro, estouro todo o meu dinheiro, nunca varé, não quero saber de nada Só saber de mulher, estouro todo o meu dinheiro Nunca varé, não quero saber de nada Só saber de mulher, estouro todo o meu dinheiro Nunca varé, não quero saber de nada Só saber de mulher Bora, Tata, bora, Tata, bora, Tata Alô, Tata Vamos mexendo Você tá presa numa prisão sem grade Quer ficar algemada com a saudade Só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta Na sua volta por cima eu já segui minha vida E você não se toca Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Me supere e aprende a perder Você tá presa numa prisão sem grades Quer ficar algemada com a saudade Só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta Na sua volta por cima eu já segui minha vida E você não se toca E você não se toca Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Me supere e aprende a perder Me supere e aprende a perder Foi mal aí Mas eu tenho coração Não que você não seja uma tentação Mas desencosta a mão da minha mão Vai freando esse seu beijo Primeiro toma tempo Segura a emoção Quem tem você Quem tem você como amiga Não precisa de inimiga não Deixa eu lhe falar uma parada Vai tomar uma água Sua amiga acabou comigo Mas eu não consigo Então não fosse a barra Se qualquer estranha chegasse E eu beijasse Tudo certo Mas amiga Deis-me Eu não pego Mas amiga Deis-me Eu não pego E essa é a minha apaixonada Sucesso Luan Sotana Na voz do gostosinho Vem Geraldo, mecânica em geral Tamo junto Bora, Geraldo Segura junto Bora, Bardo Mas desencosta a mão Da minha mão Vai freando esse seu beijo Primeiro toma tempo Segura a emoção Quem tem você como amiga Não precisa de inimiga não Deixa eu lhe falar uma parada Vai tomar uma água Sua amiga Sua amiga acabou comigo Mas eu não consigo Então não fosse a barra Se qualquer estranha chegasse E eu beijasse Tudo certo Mas amiga de Esmin eu não pego Mas amiga de Esmin eu não pego Menos de um mês solteiro, cheio de contatos Passando de boca em boca, de corpo em corpo, de quarto em quarto Todas muito fácil Faltava aquela que falava não na minha cara Que não me obedecia, aquela que mandava Mal sabia ela, quanto mais batia mais me consertava Quanto mais fugia mais me segurava Me segurou, seu jeito de fazer amor Me segurou, fez a cama o palco Subiu, deixou de sedução Mirou no quarto de motel e acertou meu coração Me segurou, seu jeito de fazer amor Me segurou, fez a cama o palco Subiu, deixou de sedução Mirou no quarto de motel e acertou meu coração Me segura E a galera dos fãs clubes, obrigado pelo carinho, tamo junto O exército do Léo Chaves e Gustavo Lima Mendo um dia um mês solteiro, cheio de contatos Passando de boca em boca, de corpo em corpo, de quarto em quarto Todas muito fácil Faltava aquela que falava não na minha cara Não me obedecia aquela que mandava Mal sabia ela, quanto mais batia, mais me consertava Quanto mais fugia, mais me segurava Me segurou, seu jeito de fazer amor Me segurou, fez a cama, um papo, subiu teu show De sedução, mirou no quarto de motel e acertou meu coração Me segurou, seu jeito de fazer amor Me segurou, fez a cama, um papo, subiu teu show De sedução, mirou no quarto de motel e acertou meu coração Me segurou, fez a cama, um papo, subiu teu show Quanto descaso cabe dentro dessa casa Faltar dois graus pra nossa cama congelar Essa expressão aí te afluia na sua cara Quantos também o eu te amo ainda vai escutar É assim que começam os sinais Com esse clima onde tanto faz Um olhar sem admiração O meu beijo não vem mais beijão Nessa cama não tem mais tesão Se eu não pedir, cê não me beija Cê já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Cê já desistiu de mim, só não me deixa Se eu não pedir, cê não me beija Cê já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Cê já desistiu de mim, só não me deixa Quanto descaso cabe dentro dessa casa Faltar dois graus pra nossa cama congelar Essa expressão aí te afluia na sua cara Quantos também o eu te amo ainda vai escutar É assim que começam os sinais Com esse clima onde tanto faz Um olhar sem admiração O meu beijo não vem mais beijão Nessa cama não tem mais tesão Se eu não pedir, cê não me beija Cê já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Cê já desistiu de mim, só não me deixa Se eu não pedir, cê não me beija Cê já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Cê já desistiu de mim, só não me deixa Amor, eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu Espanco Pra amor da vida a gente não deu certo Mas pra amor da cama a gente é sucesso Deixa eu te explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade Amor, eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu Mas é que hoje a danada da saudade não bateu Pra amor da vida a gente não deu certo Mas pra amor da cama a gente é sucesso Deixa eu te explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Sucesso do embaixador Gustavo Lima Minas Telecom A minha internet de qualidade Não posso negar que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Eu vou te armoçar Você é tudo que eu amo, não é você Eu nenhuma minha condição É ela que eu amo Nada de harem, só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo e choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adiante, eu dia, festa, barra todo dia Minha felicidade é ela E ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Bora, amiguinho, se dá só Um abraço, galera dos camaradas, vem! Nada de harem, só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo e choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adiante, eu dia, festa, barra todo dia Minha felicidade é ela E ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Só consigo ser feliz com meu xodó Música Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, não deixe eu ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do teu lado Música Seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, não deixe eu ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do teu lado Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Uou, 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 uou Ela entrou tão linda, com perfume e cheirou E quando ela passou, quase que o restaurante todo Quebra o pescoço, pegou o telefone Acessou o QR Code, escolheu uma bebida Abre um sorriso e diz, é hoje E chega um garçom com os balões De corações, escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Olhado e demorado e sem defeito Um na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava de te encontrar Com tanto lugar desse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu E vim que bater palmas em mim Se chega um garçom com os balões De corações, escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Olhado e demorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar desse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar desse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Não se pergunta de ex Pra quem terminou Se eu não cheguei com ela É porque com ela eu não tô Não me interessa se ela tá aí de festa Bebendo a beça, beijando a beça Cês sabem que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam cês são amigos de quem Não toca nesse assunto chato por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Não toca nesse assunto chato por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Simone Mendes, mais uma vez Não me interessa se ela tá aí de festa Bebendo a beça, beijando a beça Cês sabem que eu gosto e falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam cês são amigos de quem Não toca nesse assunto chato por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Não toca nesse assunto chato por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Era pra ser só uma picada Mas no meu guarda-roupa já tem a gaveta dela Perdi um lado da minha cama E as minhas camisas pra ela virou pijama Tão de repente sem esperar Invadiu meu coração e já começou a murar Não sobrou nada pra mais ninguém Pois abasta o meu cachorro que é louco por ela também E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor Ao amor E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor, ao amor Então de repente, sem esperar, invadiu meu coração e já começou a murar Não sobrou nada pra mais ninguém, pois já passa o meu cachorro, que é louco por ela também E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor, ao amor E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor, ao amor Na minha fazenda eu tenho uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha, está no ponto de abater A madeira dela, olha que eu vou descer Só que minha mulher, está com frescura Porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou, sem o que comer A madeira dela, olha que eu vou descer Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de besteira Bora alemão, bora alemão Bora balançar, bora balançar Cala essa minha, eu vou sozinha E eu vivo Walter Luiz, o rei do Misturation Misturando tudo Na minha fazenda, eu tenho uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela, olha que eu vou descer Só que minha mulher, está com frescura Porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou, sem o que comer A madeira nela, olha que eu vou descer Olha na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de besteira Olha na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de besteira Acorda Vai cheirar o copo que eu vou botando pra dentro É o rei do mentoreste Ao vivo Balança, 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 balança Bora me agarra sozinha É o chuteiro, soconeiro Bora alemão, bora alemão Balança a minha água sozinha Um abração pra galera do Piauí e do Maranhão Bora balançar, bora balançar Balança a minha água sozinha É dia de pagamento, peguei o meu salário Eu vou tomar cachaça, eu vou pular, jogar baralho É dia de pagamento, peguei o meu salário Eu vou tomar cachaça, eu vou pular, jogar baralho Depois de embriagada, olha que eu vou pro cabaré Mas eu vou amanhecer a rodear o de mulher Por isso eu chavo coco Olha que eu chavo coco mesmo, olha bebê É muito bom, ruim é ficar bem, olha por isso eu chavo coco Eu chavo coco mesmo, bebê é muito bom O ruim é ficar bem, olha por isso eu chavo coco O ruim é ficar bem, olha por isso eu chavo coco Eu chavo coco mesmo, olha por isso eu chavo coco Eu chavo coco mesmo, bebê é muito bom O ruim é ficar bem, bom Alô galera do Piauí, Vila Paulina de Aderma Um grande abraço do rei do misturentio Walter Luiz Vamos balançar É ao vivo Oh oi Walter Luiz O rei do misturentio Volume 1 Com a putaria É só alegria E com a putaria Eu bebo todo dia Quem aqui não gosta De uma rapariga Depois de encher a cara É só fazer o dia Olha por dentro Eu chavo, chavo, chavo Eu chavo coco mesmo, olha bebê É muito bom O ruim é ficar bem, olha por isso eu chavo coco Eu chavo coco mesmo, bebê é muito bom O ruim é ficar bem, olha por isso eu chavo coco Olha que eu chavo coco mesmo, olha bebê É muito bom O ruim é ficar bem Olha o cara do Piauí, Vila Paulina Chavo coco aí Beber é muito bom O ruim é ficar bem, olha por isso eu chavo coco Alô meu amigo Zé Preto Alô meu amigo Laranja Toca que é sucesso Alô Lúcia Bota pra descer meu patrão A galera do Piauí fez o marcando presença Bora lá dançar Bora balançar Vamos dançar, vamos dançar Bota pra descer meu patrão A galera do Piauí fez o marcando presença 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 Bota pra descer meu patrão Mulher por baixo, fica só olhando Só pra ver o que eu faço Mulher por cima, mulher por baixo Fica só olhando, só pra ver o que eu faço E vem chegando, você beija bem chegando O champanhe, mas é só puleirada Ou toma banho, vem chegando, você beija bem chegando O champanhe, mas é só puleirada Ou toma banho, toma todo o meu dinheiro O gabaré, não quero saber de nada Só saber de mulher, toma todo o meu dinheiro O gabaré, não quero saber de nada Só saber de mulher, história, toma todo o meu dinheiro O gabaré, não quero saber de nada Só saber de mulher, história, toma todo o meu dinheiro O gabaré, não quero saber de nada Só saber de mulher, acorda pra ver agora sozinha Balança, balança Vamos balançar, vamos balançar e é o primo Walter Luiz Walter Luiz O rei do Misturation Misturando tudo Desde criança, meu pai já dizia Olha o tamanho, só pensei em potaria Desde criança, meu pai já dizia Olha o tamanho, já pensei em potaria História, história, toma todo o meu dinheiro O gabaré, não quero saber de nada Só saber de mulher, história, toma todo o meu dinheiro O gabaré, não quero saber de nada Só saber de mulher, história, toma todo o meu dinheiro O gabaré, não quero saber de nada Só saber de mulher, toma todo o meu dinheiro O gabaré, não quero saber de nada Só saber de mulher Bora tatá, bora tatá, bora tatá Alô tatá Vamos mexendo Vai igual sozinha, vai igual sozinha, vai igual sozinha Vamos balançar, vamos balançar Ao vivo Solta Ela estoura na parede, fica o bumbum Fica o bumbum, fica o bumbum Ela estoura na parede, fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de um Whisky Red, ela estoura na parede, fica o bumbum Fica o bumbum, fica o bumbum Ela estoura na parede, fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de um Whisky Red Bora meu bastão, tá cá Vai a barilhueiro, Minas Gerais O telefone do sucesso é 08 São Paulo 8181 3880 Tá, tá, tô no sonho Bora balançar, bora balançar Ela estoura na parede, fica o bumbum Fica o bumbum Fica o bumbum Ela estoura na parede, fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de um Whisky Red, ela estoura na parede Fica o bumbum Fica o bumbum Fica o bumbum Ela estoura na parede, fica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de um Whisky Red, chega no salão Com disposição, depois de uma dose ela desce até o chão Chega no salão, com disposição Depois de uma dose ela desce até o chão Vestido coladinho, no dedo do perigo Ela tá instigada, ela quer mexer contigo Vestido coladinho, no dedo do perigo Ela tá instigada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro, e quer quitar Depois que ela quitar, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro, e quer quitar Depois que ela quitar, ela não quer mais parar Ela encosta na parede E fica o bumbum, fica o bumbum Ela escora na parede E fica o bumbum, ela tá bebida, ela tá louca de um whisky Red Bull, ela escora na parede E fica o bumbum, fica o bumbum Ela escora na parede E fica o bumbum, ela tá bebida, ela tá louca de um whisky Red Bull Meu abraço meu amigo, Kika Soares Bora balançar meu patrão Aleluia e o chão Liberdade FM Viva Lindo Batista Poga que é sucesso Bora balançar Ela escora na parede Fica o cumbum Fica o cumbum Fica o cumbum Ela escora na parede Fica o cumbum Ela tá bebê Ela tá louca de um Whisky Red Bull Ela escora Vamos na parede Fica o cumbum Fica o cumbum Fica o cumbum Ela escora na parede Fica o cumbum Ela tá bebê Ela tá louca de um Whisky Red Bull Chega no salão Com disposição Depois de meia beba Ela deixa até o chão Chega no salão Com disposição Depois de uma dose Ela desce até o chão Vestido coladinho Vestido com perigo Ela tá instigada Ela quer mexer contigo Vestido coladinho Vestido com perigo Ela tá instigada Ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro Fica o cumbum Fica o cumbum Depois que ela Fica ela Não quer mais parar Coloca a mão no muro Fica o cumbum Depois que ela Fica ela Não quer mais parar Ela encosta na parede Fica o cumbum Fica o cumbum Fica o cumbum Fica o cumbum Ah, 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 ah Ela tá bem, ela tá louca de um Whisky Red Bull Alô meu amigo Luciano Vocalista da banda Ó, molhado Fica recente Vestido mel Pega o abraço Do rei do misturante Alô meu amigo Baleia Pacheco festa Vamos dançar Vamos dançar Balança a minha Gastazinha Walter Luiz O rei do misturante Volume um Misturando tudo Arrepenta Lá de Carra Pazarela Alô meu patrão Tata Mas a parede Minas Gerais E o telefone Do sucesso é 011-8181-3880 Tata Produções Não pare não Que dança Não pare não Que o bicho vai pegar Não pare não Que dança Não pare não Que o bicho vai pegar Senta, 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 senta Sem parar Senta, 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 senta Que o bicho vai pegar Senta, 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 senta Sem parar Senta, senta, senta Que o bicho vai pegar Você senta E senta, 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 senta Sem parar Senta, senta, senta Que o bicho vai pegar Senta que senta, 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 senta que o bicho vai pegar Você cansou de dançar, senta no meu colinho para descansar Você cansou de sentar, agora senta e agora vai pegar Agora vai pegar, agora vai pegar Senta que, senta que, senta, 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 sem parar Senta que, senta, 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 sem parar Senta, 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 que o bicho vai pegar Senta que, senta, senta, sem parar Senta que, senta, 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 que o bicho vai pegar E arrepenta a guitarra, Nazaré Reito do Esturejo, Walter Luiz e Alvivo Queria mandar uma pração pro meu amigo Lê do Sampaio O Walter Luiz, o rei do Esturejo Bora, vai dançar! Senta, 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 sent Senta, senta, senta sem parar, senta, 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 ah, ó, balança a minha água sozinha, bora balançar, bora balançar, bora balançar, o que tá rendendo, bora Nazaré, bô, uh, ao vivo, Walter Luiz, o rei do Exploration. É, é, o mesmo estudei que tá chegando na hora, hein, agora que tamo chegando aí, Anonyne Gerais, país São Paulo, bora balançar, bora balançar, bora balançar, bora balançar, bora balançar a minha água sozinha, Sou dominado por mulher Sou dominado por mulher Sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela pede Eu faço tudo que ela pede Eu faço tudo que ela quer A coxa Balança a mulher pra sozinha Alô meu grande amigo Locutor Vital Soares Grande abraço pro seu amigo O rei do misturejo Falta do ex Tá todo mundo reunido Enfim de dubar Tô doidinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Tá todo mundo reunido Enfim de dubar Tô doidinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Não sei o que é que eu faço Pra dar uma fugitinha Essa mulher tá louca Vivo embaçando na minha Não sei o que é que eu faço Pra dar uma fugitinha Essa mulher tá louca Vivo embaçando na minha Sou dominado Dominado por mulher Eu faço tudo que ela pede Eu faço tudo que ela quer Sou dominado Dominado por mulher Eu faço tudo que ela pede Eu faço tudo que ela quer Sou dominado Dominado por mulher Eu faço tudo que ela pede Eu faço tudo que ela quer Sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela pede Eu faço tudo que ela quer Acosta Balança a mulher sozinha Walter Luiz O rei do misturation Volume 1 Misturedo Tudo Misturedo 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 Misturedo